Sem pressa para chegar em casa. Trânsito intenso nas rodovias marca o retorno dos gaúchos no feriadão de Páscoa. Na segunda reportagem sobre o município de São José dos Ausentes, as belezas do Cânion e Pico do Monte Negro, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. E começa em Porto Alegre o Festival Internacional de Teatro de Rua. A TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O feriadão de Páscoa está chegando ao fim e o retorno para casa começou cedo. Como já era esperado, os gaúchos tiveram que ter paciência, tanto nas estradas quanto na busca pelo transporte coletivo. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, o fluxo de veículos foi constante na chegada e saída de Porto Alegre. Segundo a Concepa, até o fim da tarde, 31 mil veículos já haviam passado pelo pedágio de Gravataí. Nas rodovias federais, a polícia rodoviária registrou 5.400 infrações desde o início do feriadão, mais da metade por excesso de velocidade. Já na rodoviária de Porto Alegre, das 60 mil pessoas que deixaram a cidade no feriadão, 25 mil devem voltar hoje, vindas especialmente do litoral e do interior do estado. Todo o nosso interior gaúcho teve uma procura muito grande, mas na quinta-feira, o dia que antecedeu o feriado, deu para se notar que muita gente também preferiu as nossas praias aqui do sul. Leonardo chegou cedo na rodoviária, por volta das quatro horas da tarde, mas esperou até as sete e meia da noite para voltar a Pelotas. O que se faz na rodoviária para passar o tempo? Nada, com sorte, tem algo para ler para passar o tempo. Agora vale a pena o sacrifício? Ah, foi bom passar com a família, o feriadão, né? Ana Júlia esperou o mesmo tempo na rodoviária, mas sem estresse. Aproveitou as horas para revisar o conteúdo da universidade. Eu estou estudando anatomia, estou lendo um livro. Tem que levar o lanchinho, porque é muito tempo que a gente espera, sabe? Mas é difícil, tem que dormir bastante, tem que se preparar bem, porque é cansativo. Apesar do grande movimento na rodoviária, nenhum ônibus sofreu atraso. Para atender a demanda, foram colocados 400 ônibus extras. Existe uma determinação do Dyer, que tem cinco minutos de tolerância, e, portanto, os ônibus saem rigorosamente dentro desses cinco minutos de tolerância. É claro que aqui dentro, para agilizar a movimentação desses ônibus, nós temos os nossos auxiliares de plataforma, que procuram de todas as maneiras auxiliar o motorista, enfim, para fazer as chegadas e orientar as saídas, para que não aconteça congestionamento aqui dentro do terminal, porventura também o atraso dos ônibus. E vamos ver como está o movimento agora na Freeway. Nós acompanhamos as imagens das câmeras da Concepa, localizada na Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Neste momento, passam no local 44 veículos por minuto no sentido a Porto Alegre. A concessionária estima que cerca de 47 mil veículos devem passar pelo local até o fim do dia. 180 mil pessoas utilizam o trem Zurb por dia entre as estações de Porto Alegre e Novo Hamburgo. E todo esse movimento gerou uma ação da companhia para melhorar a convivência entre os passageiros. Um guia de etiqueta urbana dá dicas de como fazer melhor uso do transporte coletivo. Hora do rush. A pressa comanda os passageiros. Ninguém quer perder a chegada do trem na plataforma. A afobação é para conseguir viajar sentado. E a falta de atenção é perigosa. Enquanto esperam, usuários acabam ultrapassando a linha amarela de segurança. Não percebi, minha gente. Sabe para que serve essa linha? Para não passar. Mas não é só isso. A falta de respeito deixa de pé quem tem banco reservado no trem. Tem um sentado no banco dos idosos, aqui não dão para ninguém. Uma ou outra pessoa que dá, mas é bem difícil assim. A disputa por um lugar nos vagões é uma das reclamações mais registradas pelo call center da empresa. O pessoal pega o metrô na rodoviária, ficam uns 20, 30 passageiros em cada vagão sentados e nós ali esperando. O pessoal está ficando nos vagões e o metrô não está fazendo e não quer fazer nada. Isso está gerando briga. Com regras de convivência, abaladas, a Transurbi está distribuindo o guia de etiqueta urbana. O manual contém 12 dicas de comportamento, de respeito ao espaço a guieio. Como não usar no vagão, mochila nas costas. Eu boto no gabinetezinho de cima. Por quê? Porque não tem espaço para os passageiros entrarem. Não utilizar fones para ouvir música é outro problema. Nem todo mundo é obrigado a escutar a minha música. O objetivo desta campanha é favorecer um avanço na civilidade e na urbanidade dos usuários. Muitas vezes os usuários adotam ações ou posturas, às vezes até sem pensar, que acabam prejudicando quem está próximo. Desde 2011 temos trabalhado para tentar melhorar essa convivência entre os usuários no interior do nosso sistema. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe. Devem receber as doses as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade e as pessoas acima de 60 anos. Também devem ser imunizadas as gestantes e as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, além de indígenas e doentes crônicos. A meta é vacinar 80% do público-alvo. A dose estará disponível nas unidades básicas de saúde e nas unidades de estratégias de saúde da família. A campanha vai até o dia 9 de maio. Veja a seguir. As belezas naturais da região do Pico do Monte Negro, o local mais alto do Rio Grande do Sul. As belezas naturais da região do Pico do Rio Grande do Sul.